A gente dá um roxo, let's go Let's go Olha essa p*** aqui Tem que ter um microfone de padaria aí Cara, ae Amy Eu acho que sou eu Eu acho que é você Eu consegui empurrar vocês Nossa, isso vai ser de ouro A gente vai dormir Que isso? Tem Kota Tem... O que é isso aqui? Olha que legal Tem Kota, tem a Yumi Que é óbvio Tem a Amy Eu ouço seu ventilador inteiro, desgraçada Tá, esse jogo só tem uma coisa que a gente precisa fazer Qual é o botão de apontar Cara, eu tenho um botão de emote Mas eu não consigo dar emote Não tem emote, eu vou dormir, boa noite Eu não sei o que significa dormir Tem emote sim Ah, não soma lenta, vai dizer que eu não posso Tchau Meu Deus galera, vamos passar aí na casa O plano Viajar ao velho mundo Filmar alguma coisa assustadora Postar no Youtube e ganhar dinheiro Ótimo Não, 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 é postar no Sunstube No Sunstube Meu Deus, isso aqui é jogo goofy pra fazer dinheiro Cara, isso aqui é literalmente o meu plano desse ano É exatamente É isso ai, virar Youtuber e ganhar dinheiro Vambora Vambora Uma câmera já Espera, eu que gravo o bagulho mesmo Ai que legal Tem que pegar a câmera primeiro Ah, tem que pegar a câmera É você Dá uma flashlight ai Olha isso ai Eu tenho dois Eu sou Youtuber Eu posso ser tudo, entendeu? Tudo que eu quero Não Que isso aqui Tem que se identificar com uma câmera Pra ser humano Não pode só Olha eu Olha você Com a camerazinha Meu Deus, essa cor é muito ruim Eu não fico bem de rosa Meu Deus Acho que o gringo tá morrendo Oh meu Deus É uma É uma É uma Coisa Oh meu Deus, olha ali Olha ali ele, ó Olha lá Olha lá É atividade paranormal Nossa, a gente vai ganhar tanta view no Youtube Meu Deus do céu Vai gringo Se joga no chão Ele tá tentando fazer Faz o flip Faz o flip Faz o flip Dua flip Dua flip Dua flip Poxa Não consigo Calma Eu acho que eu vou ser o rosinha O rosinha com menos bunda Que tem aqui Rosinha 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 Por que que tu é... Tu não é verde, hein? Eu não tô com verde Mano... Aplicar Aquele embaixo é verde Esse aqui é verde Isso aí é Hatsune Miku É esse aqui não É esse aqui não É esse aqui não É esse aqui não Isso é Hatsune Miku Isso é Ciano É que eu tô tentando Eu tô tentando confiar em você pra isso aqui é verde Eu não sei mais agora Ai, isso é verde É É Não conheço Não Também é verde Não Não Eu me senti atacado Como se eu vou confiar em ti Eu não sei agora se eu confio em você Eu fiz besteira Gente Que que você fez, mano? Eu segurei aqui Ha Eu não vou segurar aqui Nossa, é tão legal ficar daqui que eu não consigo ouvir aí, homem É Tá mentindo pra você Foi por aí sim Ela não quer que você suba Lembra quando eu disse que não foi por aqui? Vem que tá fazendo alguma coisa que parece mais interessante Hatsune Miku Eu cansei, eu cansei Eu tô caindo buraco Kira e on Cai do buraco Caio do buraco Cai do buraco Cai do buraco Engravidei Sabei Pra т individu Dik張 Alcon Inform transmite B permitir Vou segurar Não faz isso Não faz isso, a lanterna caindo. Eu não consegui gravar, faz de novo. Agora a gente vai descobrir como ela sobe. Ali, 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 agora ali. Grava ai, grava isso ai, grava isso ai. Tu não caiu engraçado. Foi parkour, eu não quero parkour, eu quero momentos engraçados pro meu video do youtube. O que é isso? Aaaaaaaah Éeeeeeeeee Ai, cristo! Oi! PC, gavigou foi? Que isso? Que isso? Que isso? Aaaaaaaaaaaah Olha o seguinte Eu ainda não entendi o que é por fazer Eu sei que a gente tem que gravar vídeos Engraçado Gravar vídeos dos monstros Vem, 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 vem Fica atrás de mim, fica atrás de mim, ó Não, eu já to com erra. Tem um filha da p*** batendo em mim aqui, c***o desgraçado. Como é que eu configuro isso aqui? Olha aqui, olha, olha. Tá aqui no chame. Não sei. Bora. Eu espero que sim. Fecha a porta. Não fecha a porta. Cadê? Ah, tá aqui. Vamos só mergulhar. Vamos de scuba diving. Light Luz, 100% de oxigênio. Meu nome nem é Light Luz, mano, ok? Tô falando, mano. Pera, por que a gente tá vindo... Por que o jogo tá creepy? Por que o jogo ficou... Bem de... Não era Goofy? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A gente vai gravar vídeo por eu subir. Ficar aqui não dá dinheiro. O preço da casa é nociosa. Meu Deus do céu. Tem que pagar o aluguel, gente. Sim, o filho daquela graça ali. É osso, p***. Não é osso não, isso aqui é ferro. Isso é ferro? Uhum. Olá, galerinha. A gente tá indo dando isso. Olá, galerinha. Olá, a gente vai... Isso, hoje eu e meus amigos... Youtubers. Estamos invadindo a cara assombrada. Ó, ó, ó. Toma, toma. Toma, toma. Pensei a do gringo estar chorando pro jogo. Eu não acredito. Tinha gravado pra fazer esse burro aqui. Cara, eu não quero... Eu não quero descer. Tá viva? Tá viva? Tá viva? Tá viva. Tá viva. A gente tá ouvindo esse barulho. Que louco? Que louco. Que louco. Tá viva. Olha, olha um... Olha um cara... É um cara... É um cara, a lesma. É a lesma, é a lesma. Olha gente, a lesma da mortalidade. Olha que legal. Não é um cara. Não é um cara. Não é um cara. Tá bem, mano? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Bota, bota a maquina na cara dele. Tá vendo, ó. Hater, hater. É hater, mano. Que isso? Não vai do nosso trampo. Não vai do nosso trampo já, velho. Que isso? Cadê ele? Aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Que isso? Não vai do nosso trampo. Tá expulsando a gente do bagulho aqui já, velho. Que isso? Vamos embora, vamos embora. Eu gravei tudo. Tchau. Tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali, tá ali. Olha, são os caras ali, mano. Eu vou embora, tchau. Ei, o que é aquele último ali? Ah tá, é a Yumi. Não! 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 Abre isso! Vamos levar um dedo pra gente. Vamos levar um dedo pra casa. Sou youtuber. Ai! Vamos embora. Olha, eu fui lá. Eu gravei, eu gravei, entendeu? E a gente tá indo embora agora. Quanto é que um hater dá pra gente? Quanto é que um hater dá pra gente? Fomos espancados por um hater entrando na fábrica. Morri! Juleco! Câmbio ali dentro? Vai, renderiza um vídeo, vai. Meu Deus do céu. Será que vai ser nosso áudio? Bora aí, me tira mais rápido, hein. Ou o Windows 95, funciona aí, fi? Vamos! Botão SSD e tá enderezando uma lente dessa p***. Gente! Cadê a Emy? Cadê a Emy? Acho que ele desgolou. Viu de quê? 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 Vamos descobrir agora. A gente vai sem elas. Apenas os caras! Ei, como é que você abriu a porta? Não pode brilhar aqui dentro. Não deu a placa? Bora logo, entra! Eu estou mergulhando, vamos embora. Eu quero alguma coisa melhor do que o cara cumprimento agora. Vamos embora, que eu quero gravar coisa engraçada. Não só o cara do coisinha, entendeu? Deve gravar tudo, porque senão não tem contexto. Tem que me desculpar. Tem que me desculpar. Tem que me desculpar. Toma! 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 Ai! Não acredito que eu perdi isso. Cadê? 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 O que? A gente vai morrer, ó. Se liga, a gente vai morrer. A gente vai morrer. O que é que eu perdi? O que é que eu perdi? A gente vai morrer. Aaaaaah! Eu não acredito que eu perdi isso. Vai de novo, foi muito engraçado. Eu quero ver. Uma costelinha aonde? Vai de novo, é uma costelinha. Meu Deus, eu posso pegar isso? Olha, eu tenho uma costelinha. Alguém pega a costelinha. O que é que eu perdi? É a minha, a minha. Costelinha, let's go. É uma costelinha de verdade. Vem lá pra trás. Vem lá. Ah, vem aqui ó. Não tem nada atrás de mim. Ah, eu sou louco. Eu estou estando no espaço. Eu estou. Vocês não param de andar, né? Como é que a gente vai parar de andar? Olha uma caveira! Aaaaaah! T���nessos! Aaaaaah! O LEGOA! Ai meu Deus! E isso é uma câmera de pera-dia! Tempo! A mulher que ela é! Ai, me larga! Ai, me larga, não! Pega a câmera, vem embora! Não sei! Eu não sei, está a câmera! Ai, caramba! Cara, cadê a câmera? Tô ouvindo! Tô ouvindo! Eu vou pegar! Agora como é que saiu? Pela porra, essa mulher! Você ligou a câmera? Liguei, liguei, liguei! Quando tu pega ela, ela está desligada! É, não, quando tu pega ela, ela está desligada mesmo, tá certo! Eu não devo ter passado por aqui! Eu vou cá, eu vou cá! Eles estão perdidos! Eles não são bons! Eu tô ouvindo! Eles não são bons! Eles estão perdidos! Eles estão muito perdidos! Aquela escada? Não, não! Eles estão muito perdidos! Aqui! Alião, gente! Aqui, ó! É um beijo sem saída! Eu tenho que pegar o corpo dele, mas acho que não deu... Ela acha que ela está na companhia, ela acha que ela está na companhia! Tentei pegar o corpo dele! Aqui! 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 Aí! Aí, descobriram! É assim, é assim! Dá para subir! Consegue mudar de câmera? Não, eu não consigo! Eu consigo ver a M! Não consigo ver a M! Eu acho que todo dia no Crachipo, a gente só perdeu duas linhas só! Só duas linhas! Ah, é no A e no D! No A e no D! A gente viu uma aranha, galera! Uma costelinha! A gente viu uma do Tim Johnson! A gente viu o seu! Tem um dia muito lucrativo! Ai, cara! Não, entancável, entancável! Eu acho que quanto mais assustador, mais a gente ganha! Eu também acho! A gente morreu! Dá para upar morte no YouTube? Eu acho que não dá para upar morte no YouTube! Não, é o SpookTube! É o SpookTube, né? É o SpookTube, né? Ela não fica vermelhinha, tipo... É porque ele não sabe que está sem bateria! Ele não sabe que está sem bateria! Entra logo nessa nave! Ah, também não tem mais filme! Vambora! A gente percebeu! Não tem mais filme na câmera! Acabou o filme, cara! Acabou o filme! Ah, mas que dia excelente de trabalho! Meu Deus! Ele saiu no banheiro! Contra o hospital! Meu Deus do céu! Joga lá! Joga lá! Não, isso está recarregando! Recarrega a lanterna! Não! 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 Meu Deus do céu! Não! A gente vai pra não se piorar! Extraindo o vídeo! Vai! Dessa vez vai! Olha! Era isso, eu falei! A culpa foi da Amy! A culpa foi sua, hein? A culpa foi sua! Vou arranhar o disco na sua cara! Eu estou arranhando o vídeo! Vamos assistir! Eu quero ver como ficou! Senta aí! Senta aí, senta aí. Vamos descobrir agora. Tem voz, tem voz. Apenas os caras. Como é que você abriu a porta? O filme inteiro gastado aí. O filme inteiro gastado naquela parte. Deve gravar tudo, porque senão não tem contexto. Um monte de otário comigo. Toma! Toma! Olha ali, olha ali. Vamos ver, olha ali. O jogo é literalmente só fazer o meu trabalho. Não acredito que não acredito. Mas de novo, foi uma coisa engraçada. Quero ver. Uma costelinha aonde? Atualmente a gente tá só rebendo e que a gente fez. Vamos pegar isso. Vai nos comentários aqui. É uma costelinha de verdade. Vira jogar pra trás. É, eu... Não tem nada atrás de mim. Ah, eu sou louco. Aqui a gente vai parar ali. Olha! Olha na cadeira! Ah! 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 E... Eu vou salvar esse vídeo. Eu vou salvar o primeiro vídeo que a gente fez, entendeu? O primeiro vídeo que a gente fez. Que isso que é salvando no PC estou? Eu vou deixar oppar isso no Twitter. Agora! Estou indo agora! Tô indo para isso no Twitter. Cara, isso é incrível! Esso foi muito bom. Isso foi incrível, isso foi incrível. Cadê a cámara? Ah, ela fica ali? Ah é, agora a gente tem que dormir. É mesmo né, youtuber dorme. Seu jogo não é realista o suficiente. Boa noite. Não. Ai meu Deus, todo mundo dorme em ter pose. Todo mundo dorme em ter pose. Todo mundo dorme em ter pose. Vai, dorme ai. Difícil, difícil. A gente conseguiu metade da visualização num vídeo só. Olha como a gente é bom, ó. Essa meta é visualização, não dinheiro? Ela tem a visualização. Uma coisa assustadora e ganhar muita grana. Cadê a lanterna de vocês? Vocês guardaram né? Eu morri. Eu morri também, eu não tenho lanterna. A gente pode gastar o dinheiro. Agora não? É então. É, cadê o nosso dinheiro? Tá comigo aqui, eu tenho dinheiro. Eu não. Não problema. Eu tô com dinheiro, tô com 200 conto aqui. É então, parece que tá com... Acho que tem que selecionar aqui. Ah não, isso aqui você seleciona. Então, mas se você comprar, você gasta o dinheiro de todo mundo? Não sei. Vamos ver agora. Gasta, gasta o dinheiro de todo mundo. Mas eu posso usar? Ai, ai, ai. Ah! Ah! Meu Deus, como dançar? Ei, você comeu o livro. Nem deixou eu ler. Pega. Pega. Aperta a T. Só você pode dançar. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu vou gravar eu dançando pelo menos, ó. Pega aqui, ó. Eu não consigo gravar eu dançando. Alguém grava eu dançando. Pega aí. Pega aí a câmera. Pega aí a câmera. Dança. Bota pra gravar, ó. Pega esse movimento aqui, ó. Pega esse movimento aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, dance moves. Ó, ó. Sua mãe não sabe fazer isso aqui, ó. Vamos embora. O que acha? Ei! Ei! Por que tu é esse? Tá diferente. A gente tem outro lugar. A gente pousou aqui, ó. A gente pousou aqui, ó. A gente pousou aqui, ó. A gente pousou no cantinho diferente. Tá, agora quem tem... Quem que tá filmando, ó? Eu tô filmando, não. Ah, o gringo tem a câmera. Tem que fazer a intro, gringo. Tem que fazer a intro, gringo. Você acha que... Ah, 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 ah. Você acha que não tem intro? Não tem intro? Tem que fazer a transição. A transição engraçada, gringo. É pessoal. Linação. Linação. Finalmente, eu posso viver o meu sonho de ser um personagem principal. Engraçado. Não. Segundário. Secundário. Eee information. Quero ser um personagem. Finalmente eu posso... Ai, 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 ai Isso quase me batou Como você vai em cima? Fui ameaçado aqui Eu mereci estar aqui Vai fazer isso aqui, ó Pega Pega mostrando meus dance moves novos Ó Faz de novo que eu não agradeço Tá, grava, grava Grava, grava, grava Tá gravando, tá gravando Pega isso aqui, ó, ó, essa daqui E ai Agora eles perceberam que eu morri Vai Mas a gente tá aprimorando Hahaha O Peter tá ali, gente O Peter tá ali Pessoal Pô, ele não pode morrer não Se ele morrer as compras de manhã Não Olha o corpo dele aqui, ó Tem que pegar o corpo dele Tem que pegar o corpo dele Você consegue pegar aí? Ehhhh Ai, ai, ai O que a gente faz com isso aqui? O que a gente faz? Calma. Corre, vem me siga. Vem pra cá, hein? Ai, a gente tá aqui. A gente tá na vida e a gringa não tem nada. Ele só tá indo embora. Não, desculpa. Eu ouvi uma coisa que não devia. Pra onde que é? Vem pra cá. Vem pra cá. Calma, calma, calma. Acho que eles pararam. Em México tem que te contar uma coisa. Eu não sei onde é que é. Ai, Lumi. Ela acredita. Ele vai deixar eu, vai botar lá todo mundo. O que que é a distância? Ela está muito grande desde mim. Ele vai do costelinha comigo. Tá, droga. Ela caiu, né? Não, não. Ele, eu acho que... Eu acho que eles estão no lugar certo, não, hein? Cara, sério? Eu acho que eles não estão no lugar certo, não, hein? Não é ali, não? Não. Acaba que ele perdeu uma puta! A gente pode ir pra cá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ali. É aqui mesmo. Ali? Eu acho. Não sei. Eu vou usar amarelo ali. Não, deve ser pra ali que a gente pousou. Aqui a gente entra, né? É ali, ali sim. Tem um diabo ali na frente, eu acho. Não, é o Ingo. Tem um diabo ali na frente, eu acho. É o Gringo. É o Gringo. Não, 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 não. A gente lá embaixo. Ah, tinha sim. A gente quase morreu. Não tinha mais que gravar lá não. Já fecha aí, já fecha. A gente morreu por sua causa. Como é que é a ponta? Eu fiz ele pular no magnário pela terceira vez. Eu tava no 6. Eu consigo, eu consigo. Bom que você tenha gravado, hein. É bom que você tenha gravado bem legal. Porque vocês não viram o que eu vi o Gringo fazendo. O que ele fez? Ele deu fora. Vocês tavam vivendo a vida. Cara, ele é bom pra gente. Vocês tavam fazendo o melhor vídeo da vida. E aí o Gringo tava embora com a câmera. Tipo, ih, cadê ele tá indo embora? Então, nós não vamos levar a câmera. Cada um leva a câmera uma vez. Tá aí, é a regra. É o vídeo diário. Eu não consigo gravar o dançando. Alguém grava o dançando. Meu bocado, desobas, oh. Ah, ó, dance moves. Ah, ah. Sua mãe não sabe fazer isso aqui, oh. Vamos embora. Vou filmar a intro. Mais um minuto pra ele. Você acha que é... Ah, 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 ah. Você acha que não tem intro? Não tem intro? Eles vão sentir quando chegarem os 50 anos Pega, pega, mostra pra eles terem como chove Ele não fez o traque Ele não fez o traque Ele não fez o traque Ele só foi embora Caramba E acaba Olha isso, não deu dinheiro Não, não, a gente devia bater no greenface Entendeu? Cadê o greenface A gente ia matar o greenface Entendeu? Você, você não é um ótimo Queimando a mim Essa animação de pular Não, eu não dormi, não consegui dormir Ótimo Agora quem está dormindo hein Eu tava aqui com o meu negócio. Você é o ultimo dia. Eu que vou gravar. Eu que vou gravar. Deixa ele me gravar. Toma, vai gravar. Pum. Ali atrás. O que você pediu? Eu pedi o microfone também. Eu pedi o microfone. Ah, ótimo então. Meu Deus, tem dois microfones agora. Por que que você... Aqui ó, fala no pau da globo. Bom dia, boa noite. Boa noite. Aqui está gravando. Aqui está gravando. Será que isso aqui estende o nosso áudio para a câmera? Eu acho que estende. Comprando material para ser youtuber. O que você quer fazer? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu comprar aquele negócio de tomada 1. Tem que eu quero... Não, não. Vai fazer a morte, né? Eu quero muito, tipo, tomada 1. Eu quero muito, tipo, tomada 1. Tem que eu quero muito. Tem que eu quero fazer a morte. Vambora. Eu sou a menina da luz, então eu dou a luz pro vídeo. Cadê? Onde é que a gente tá? Vamos embora. Eu faço áudios engraçados, ó. Você vai enfiar eles sendo os bichos? Enfiar isso não sei. Eu vou jogar ali, ó. Vai lá, fica alto. Opa, o pau do Light caiu. Vou roubar o pau do Light. Olha só, ele vai dar um gato. Roubei, roubei o pau do Light. Não, roubaram o meu pau. Me dá um pau pra isso aqui. Capado. Batei em alguém com o meu pau de microfone. Você realmente vai bater em alguém? Vai bater nos haters com menos de pau? Vou bater no hater, vambora. Vou pegar um hater na porrada agora. Eu tinha que ter uma câmera com mais memória. O que é isso? O que é isso? Olha lá, olha lá. A Amy tá... Eu tô morrendo com a senhora. O que é isso? O que é isso Amy? Qual a sensação de mãe com esse bicho? Eu vou ter sentido você também Amy. Isso é bom? Não. Amy, ele entrou na sua bunda. Mulher. Meu Deus do céu. O bicho saiu do chão e pegou ela. Gente, ela tá bem. Ela tá bem. Ahn... Eu acho que isso foi bem a sua dor. Isso foi bem a sua dor. Olha ali o bicho de trás da câmera. Vai pegar! Jogue! Seu bicho vai ser o bicho de trás da câmera. Vai pegar! Seu bicho vai ser o bicho de trás da câmera. Seu bicho vai ser o bicho de trás da câmera. Morreu quem tinha que morrer. Não, não. Agora não. Ele roubou minha lanterna. Ele roubou minha lanterna. Ele roubou minha lanterna. Você tá falando isso com o microfone? Eu falei isso no microfone. Então vai ficar muito mais alto quando você fala isso no microfone. Ô, não é pra cá não? Pra onde você tá indo? Deixa eu falar que eu não sei. Vamos embora. Tem mais câmera? Não, não. É pra ele não. Não é pra ele não. Não, não, não. Esse bicho roubou minha lanterna, mano. Ele é mó tumbadinha, velho. AINTA! 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 AINTA, NÃO! Eu recuperei o material. AINTA, NÃO, NÃO! AINTA! IMPOTE! Não olha pra trás. Segredo é não olhar pra trás! Segreda não olhar pra trás. Ele tá lá com gringo ainda. Ele não tá lá com gringo. Eu tô ouvindo ele. Meu Deus do céu. NÃO EMPRE A CÁ, GRINGO! É isso, família Se gostou do vídeo, dá like, se inscreve, entendeu Tem vídeo de novo toda quinta Às vezes eu faço vídeo mensalmente Quer falar alguma coisa, senhor? Não, 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 não Não Vai tomando Seu hater de bosta Seu hater Piada Seu hater de bosta O que você é? Você é um haterzinho de bosta Olha pra mim indo embora Ai meu Deus Meu Deus, a Amy morreu Eu morri Não, não morri não, tô com o meu seu item ainda Ah, o jogo acha que eu sou a Amy Ótimo O que foi? Vocês gostaram? Te acharam engraçado? Obrigado Obrigado A minha vida agora é ser um personagem secundário engraçado Finalmente eu não tenho mais que carregar o peso do seu protagonista O galho entrando dentro da nave foi sensacional O cara foi muito engraçado O cara foi muito engraçado O cara foi muito engraçado Falou Falou Agora vai Meu Deus do céu, é assim Complicado Seu filha da... Viu? Ótimo Isso é um ritorzinho também Não vou ser evitado Não, não Finalmente Que vez pra fechar essa aqui do video aí Pronto Eu quero muito esse vídeo Por favor que não bugue Nossa, não bugou Vamos embora Eu não consegui gravar nada Porque já me deram a câmera sem filme E aí Aqui ó fala do pó da Globo Olá Marilene, bom dia, boa noite Boa noite Boa noite To morrendo pra sei lá, o que é isso? Me emociona de lado Eu tô batendo o rater Vambora Pegar o rater na porrada agora O que é isso? Sai onde também? Sou morrendo pra sei lá... Eu morro pra sei lá o que? Tu é pior? Mentira, você tá bem, Amy? Isso é bom! Gente, tá doendo! Meu Deus, seu bicho! O bicho saiu do chão e pegou ela! Gente! Ela tá bem! Não, ela não! Ahn... Eu acho que se o bicho só do... Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ai, cara, pelo amor de Deus, velho! Ai, cara, incrível! Incrível, velho! Incrível! Amei, amei o jogo, amei o jogo! Ai... É um level company que a gente tá pensando em trazer uma coisa de volta, assim... E a câmera! A câmera! Ai, Deus, meu Deus! Ai, Deus, meu Deus! É um tipo... 30... Que isso? A Amy tava bem aqui! Mano, só ele já tá puxando, tipo... Ai, ela sumiu! Vamos lá, vê o que dá pra comprar! É um negocinho que tem! Não, você vai... Aqui, ó! Você vai gravar agora! Trabalha! Toma! Eu quero competição de player! Eu quero muito! Vai ser muito engraçado! Deixa eu ver o que mais tem! Eu quero comprar alguma outra coisa! É um clapper, né? Que ainda queria! Pronto! Olha lá! Aperta pra gravar! Entendeu? Você aperta pra gravar e vai estar escrito REC no canto! É quando tá gravando! Olha ali! Chegou! O que é isso aqui? Isso aí é coisa pro gringo! É só isso! É só isso! É isso! Ele tem um... Ele tem um soundboard! Entendeu, Yumi? Entendeu? Entendeu? Vamos lá! Vamos lá! Tá gravando isso aí? Agora você tá gravando, mulher! Pronto! Fecha isso aí! Yumi, você não tem nada! Eu não pude deixar de ver! Toma! Tome o treco! Não, na verdade, como... como você e a Amy estão no mesmo arco do core... Então toma isso aqui, ó! Acho que você vai se divertir com isso! Vamos embora! Coloca o dele aqui! O que é isso?! O não? Coloca o dele aqui, coloca o dele aqui! E no vídeo de onde? E no vídeo de ontem, eu e meus amigos estamos descendo pra fazer uma baguncinha. Vamos tentar um hater na porrada. Um hater na porrada hoje. Vambora. E aqui? Eu acho que foi um erro da coisa de vai barulho pra eles. Que isso, cara? Os efeitos já ficam creepy aqui embaixo. São vários, tipo, ali. Na verdade, acho que são vários. Meu Deus! Sobe, família! Eu queria deixar claro, hoje nós iremos ver apartamentos ao lugar, entendeu? Porque tá difícil viver em São Paulo, então a gente precisa abaixar o preço e começar a procurar em lugares melhores. Exatamente. Vamos aqui na Vila Sésamo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom, esse foi o episódio de hoje de procurando condomínio barato, entendeu? Eu vejo você no próximo episódio. Tchau! Meu Deus, esse é o clapper da Yumi. Gringo! Bom... Tá com a câmera aí, gringo? Abre a mão! Ajuda! Oi, tá com a câmera? Tá com a câmera! Tô, eu tenho 10 por centímetros! Grava aí! 3, 2, 1... Cadê? Ação! Esse foi o episódio de hoje, entendeu? Ninguém morreu, ninguém foi ferido, tá tudo bem. É isso, eu vejo você aí na próxima. Tchau! Para de gravar, gringo! Clap, clap, clap! Não! Vamos lá! Caramba! Apenas não! Vamos lá! Tchau! Vai! Vamos lá! Olha lá, olha lá ele, olha lá ele Ah! Mas nem subindo, nem subindo aqui o cara consegue, é mole Cara, ele não tá querendo aceitar o bagulho Pega essa, quem tá o gringo? Pega essa, pega essa, pega essa Dava ele, Dava ele, Dava ele Aqui ó, 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 pega, cadê o? Ah! Ah! Lame, não quis chegar aqui e enterrar a câmera Ei! Meu Deus do céu Só entra aí, por favor a câmera Ela não quer entrar Acho que não precisa subir aí, não precisa subir aí Aqui ó Pode ficar na frente Vai daqui mole Não precisa Não precisa Vai daqui Ai daqui, ai daqui Show Cara, isso literalmente Vai daqui, cara, é simples, é simples É simples, é simples É simples, é simples